Eu sou Alex Bazejo, sou formado em Rádio, TV e Vídeo pela Universidade de Passo Fundo, tenho mestrado em Comunicação e atuei como coordenador do curso de Publicidade e Propaganda aqui da UNOESC no período de 2006 até finalzinho de 2007, quando eu fiz a transição para coordenar o Marketing Institucional da UNOESC. Naquela época, coordenar o curso de Publicidade e Propaganda era algo bem desafiante porque o mercado, de certa forma, também vinha reconhecendo o curso como uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento, para a gestão da comunicação nas empresas em relação aos seus produtos e serviços. Então foi uma crescente bacana porque a gente veio de uma coordenação anterior que começou a realizar esse trabalho e coube a nós, nesse curto período, frente à coordenação do curso de IPP, dar o andamento e fazer com que as empresas reconhecessem a importância de um publicitário dentro das organizações. A estrutura do curso naquela época era a mesma que a gente tem hoje, só hoje voltada mais para a questão da mídia digital, houve uma evolução no que diz respeito aos equipamentos e a estrutura dos laboratórios, mas nós tínhamos uma questão muito bacana que era a parceria do curso de Propaganda com o Marketing da UNOESC. Então, muitas campanhas que eram destinadas ao Marketing da UNOESC, nós repassávamos para o curso de Publicidade e Propaganda, para os alunos colocarem em prática aquela teoria que era passada em sala de aula. A sua maioria, naquela época, os professores estavam em fase de aperfeiçoamento, buscando seu mestrado e seu doutorado. Hoje, dá para se dizer que o corpo docente do curso de Publicidade e Propaganda é um corpo totalmente qualificado, que no decorrer de todo esse tempo foi buscar a qualificação através das pós-graduações Estricto e Lato Senso. O mercado da comunicação naquela época veio de uma transição, onde nós tínhamos, principalmente na questão da TV, nós tínhamos a TV catarinense, que em 2004, metade de 2004, foi adquirida pela RBS TV. Então, esperava-se um boom na comunicação, principalmente a comunicação publicitária aqui da nossa região. Então, em 2005, 2006, ali houve, de certa forma, uma profissionalização ainda maior, por ser uma emissora de TV que exige que o profissional que seja o contato tenha formação na área, houve, sim, uma qualificação maior e, de certa forma, também houve um reconhecimento maior do mercado em relação aos profissionais formados em Publicidade e Propaganda. Porque as agências que nós tínhamos naquele tempo, a maioria ainda estão hoje, apesar de termos uma evolução muito grande com respeito à quantidade de agências, mas as nossas principais daquela época continuam hoje trabalhando e atuando no mercado. Então, acredito que, sem dúvida alguma, essa trajetória do curso de Publicidade e Propaganda veio a contribuir muito para a profissionalização do mercado da comunicação na região meio-oeste de Santa Catarina. Uma coisa bem bacana e que a gente vê que não mudou nessa trajetória do curso de Publicidade e Propaganda desde aquela época é que o perfil do aluno sempre foi aquele aluno que trabalhava no período da manhã e da tarde e vinha até o Noesc, até o curso de Publicidade e Propaganda, para buscar a qualificação para retornar às suas empresas e aplicar aquilo no cotidiano. Um fato bastante importante e marcante que ficou durante a gestão que eu tive frente à coordenação foi a migração que nós tivemos do Laboratório Analógico de Fotografia para o Laboratório Digital de Fotografia, que veio, está aí até hoje, mas veio, né, se aperfeiçoando no que diz respeito à vanguarda da tecnologia. Quero desejar parabéns ao curso de Publicidade e Propaganda, pelos seus 20 anos. É um curso que sempre teve pessoas empenhadas, né, na sua frente, buscando sempre melhoria, sempre pensando na qualidade de ensino para os nossos acadêmicos. Então, isso é muito bacana. Deu para ver que desde o início, quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, que o curso de Publicidade e Propaganda vem em uma crescente sempre em prol do desenvolvimento dos nós acadêmicos.